Bem-vindo a mais um Hora que Melhora, nosso tradicional encontro de segunda a sexta-feira, 18 horas. Hoje é feriado, sexta-feira da paixão, um bom feriado para você. Pense em Jesus, tudo é por Ele, para Ele, se não fosse Ele a gente não estaria aqui hoje. Glória seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom estar com você aqui, é muito bom dividir esse tempo com você. E nesse dia de tanta reflexão, e na sexta-feira foi um dia de sofrimento e estresse, eu queria falar com você sobre ansiedade e estresse do dia a dia. Antes disso, já coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, sua luta, o que você quiser falar. Obrigado por deixar eu chegar a você nesse dia de sexta-feira. Quando a gente pensa na sexta-feira da paixão, a gente sempre pensa num Cristo que aparentemente está derrotado. Essa é a questão. Momentos de derrota fazem parte da vida de qualquer pessoa. E se você não tolerar as derrotas, muitas vezes aparentes, você vai ter muito problema em seguir em frente, porque tudo aquilo que você não aceita, você briga com aquilo. E tem vezes que as brigas são duradouras demais. Demoram muito tempo para a gente superar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Como lidar com o estresse e a ansiedade do dia a dia. A primeira coisa é, perceba-se. Coloque a mão em você. Respire. Observe que está tudo bem. Observe que, por mais que algumas coisas não estejam se encaixando, mas você está vivo, você está bem, você está tranquilo, você está aí. Não tem muitas coisas, tem muitas coisas que faltam, mas tem muitas coisas que você tem. E essa não percepção do ser, essa não observação de que eu estou aqui, eu estou vivo, está tudo bem. Calma. Eu tenho uma cabeça, eu tenho... Você sempre vai ter alguma coisa. Isso pode te enlouquecer. A segunda coisa é, observe o motivo do estresse. Observe o motivo da ansiedade. Sempre tem um motivo. Ela não vem dando clareza no motivo. Ela vem trazendo um drama. Ela vem trazendo um escândalo. Ela entra na sua cabeça e ela cria o caos. E aí você começa a dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu estou sentindo algo ruim. Eu não sei. Mas, na verdade, tudo tem um motivo. Tudo tem uma origem. E é exatamente essa bagunça que as emoções gostam de fazer, porque se elas não te dão um motivo, apenas um efeito, você pode ficar meses e meses e meses dizendo que tem alguma coisa de errado, que está te deixando ansioso. Que tem alguma coisa que você não sabe explicar, mas que te deixa estressado. Isso é muito comum quando me procuram para conversar. Pastor, olha, eu não sei, mas eu estou muito nervoso. Eu estou muito estressado. Não existe isso. Não existe. Pode ser que não esteja na cara. Pode ser que esteja disfarçado. Mas se você cavucar, você tem que achar a origem. Por quê? Uma vez que você ache a origem, você vai ter uma conversa com a origem. E qual é? Gratidão. Gratidão. Só tem um efeito mais poderoso para você mexer no estresse e mexer na ansiedade, que é instantâneo. É na hora. É na hora. É a gratidão. Se você está ansioso e você começa, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu ser, obrigado pelo meu corpo, obrigado por esse ar que eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustenta. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu irmão, é como um sufocamento na ansiedade. É como um pontapé no traseiro do estresse. É incompatível dentro de você estar ansiedade, estresse e gratidão. Não tem como. Se um entra por uma porta, o outro sai por outra. Eles não convivem no mesmo espaço. Então você precisa lembrar dessas três coisas. Perceba-se, observe, respire, calma, calma. O pânico, o caos, a ansiedade, ela vai tentar criar uma realidade virtual, emocional, dando a você algumas sensações irreais. Segunda coisa, pense na origem disso. A origem disso muitas vezes não é nada muito sério. É algo que você pode com um telefonema resolver, com um e-mail, com um WhatsApp, você pode orar, você pode cantar. Você tem que entender que o tamanho do teu inimigo não é o que a emoção diz, é o que ele é. E eu só descubro o real tamanho do meu adversário quando eu vou para a origem, quando eu vou lá para o começo, quando eu saio da zona de conforto e vou. E terceiro, gratidão. Não tem como. Se você fizer o que eu estou te ensinando aqui de forma muito básica, mas de forma tão preciosa, porque é o que eu faço? Quando eu estou muito estressado, muito ansioso, eu paro um pouco, sento na cadeira, coloco as mãos em mim, percebo que eu estou vivo. E aí você fala, nossa pastor, mas é lógico que você está vivo. Você não tem noção de quantas vezes a gente esquece isso. Você não faz ideia de quantas vezes a gente esquece o simples fato de estar vivo. A gente percebe, a gente, de uma forma tão especial, a gente vai para a origem e vai ver que o gigante não é tão gigante e vai ser grato. Se você fizer isso agora, a sua vida muda. Se você agradecer a Deus por quatro coisas, quatro coisas, a sua vida muda. A ansiedade e o estresse têm que ir embora. Eu quero orar por você. Pai, eu não sei que guerra, que batalha, que luta, eu só sei que o Senhor está entre nós. Eu só sei que a Tua presença, ela é a fonte de todas as coisas. E nessa sexta-feira da paixão, onde foi um dia de muito estresse, muita ansiedade para o Senhor. O Senhor ficou focado no plano. O Senhor não desistiu do plano e eu sei que nós também não vamos desistir. Nós temos que perceber que há vida em nós ainda. E se há vida há esperança, se há o sopro há esperança, o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus em quem confiamos. O Senhor é o Deus em quem depositamos a nossa confiança. E eu sei que no Senhor somos benditos. No Senhor somos transformados. No Senhor somos avivados. Eu sei que a Tua presença e a Tua doce unção está sobre nós, Pai. Eu oro por esse meu irmão que vive sob o julgo do estresse, que vive sob o julgo da ansiedade, que caia por terra todas as cadeias, todos os grilhões. Que esse meu irmão entenda, Deus, que não é o que as emoções gritam na nossa mente, mas é a origem. Eu preciso cavucar, eu preciso saber, não para eu sentar no problema e ficar me remoendo, não, não, mas para eu saber com quem eu estou lidando, que tipo de dificuldade eu estou lidando, Senhor. Dê aos Teus filhos sabedoria, dê aos Teus filhos estratégia, dê aos Teus filhos discernimento, Pai. E para que possamos também exercer a gratidão, que é a capacidade de dizer, obrigado, obrigado. Sim, falta um monte de coisas. Sim, tem um monte de coisas que eu não entendo, mas obrigado, obrigado pelo sustento, obrigado pela cura, obrigado pela provisão, obrigado pela porta aberta, obrigado pela bondade, obrigado pela fidelidade, obrigado, Senhor, porque não há outro Deus como Tu, obrigado porque não há outro Senhor como o Senhor, obrigado porque a Tua presença é a fonte inesgotável do nosso ser, obrigado, Senhor, porque a Tua vida em nós nos faz tudo ter sentido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua força, obrigado, Senhor, pelas oportunidades, até mesmo que o Senhor não nos permitiu ter, pelas portas que o Senhor fechou, é quando você simplesmente começa a agradecer pelo que aparentemente deu certo, pelo que deu errado, você começa a agradecer por aquilo que te agradou e por aquilo que te desagradou, porque o Senhor tem domínio, o Senhor tem controle, o Senhor tem autoridade, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e não há outro como Ele, não há quem se compare a Ele, santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, digno é o Senhor, eterno é o Senhor, Pai das luzes, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, Deus da nossa vida, Deus do nosso ser, Deus da nossa essência, Deus em quem confiamos, e declaramos a nossa total dependência, todo estresse saia, todo nervosismo saia, toda ansiedade vai embora, onde o som da minha voz chegar, receba o abraço do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo em você, eu oro para que você melhore, eu oro para que esse peso vai embora, eu oro para que essa dor saia, eu oro para que essa angústia vai embora, eu oro para que uma atmosfera de paz inunde a sua vida, eu oro para que o Espírito Santo sopre o vento fresco sobre você, eu oro para que o vinho novo venha sobre o seu coração, trazendo alegria, eu oro para que o óleo fresco venha sobre você, eu oro, eu oro, eu oro e creio, e creio no poder do Altíssimo, e creio na unção do Altíssimo, e creio na glória que há no nome de Jesus, eu creio, eu creio, eu creio que não há outro Deus, eu creio que não há outro Senhor, eu creio que não há outro Pai, eu creio, eu creio que o Senhor é fiel, e poderoso, e maravilhoso, maravilhoso, eu creio Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te adoro, bendito seja o teu nome, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, receba a benção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações que estão no Espírito Santo, estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje para tudo sempre, você digita aí, amém, amém, domingo, é o domingo da ressurreição, é o grande domingo, e nós temos dois cultos de ceia, aqui na Lírio pela manhã, às oito da manhã, com um grande musical, e às onze e meia, com um grande musical, eu prego mensagens diferentes, pega a tua família, vem para a igreja, pastor, não sou batizado, não tem problema, pega a tua família e vem, vem porque Deus vai te pegar, vem porque a glória de Deus, estará em você, eu te espero, para um grande e lindo tempo, de avivamento, poder e unção, nesse grande domingo de ceia do Senhor, tá bom, beijo, te amo em Cristo, até domingo.